Música Ora, muito boa noite, meus caros amigos e seguidores do canal Estamos na ACIMOTOS, aqui o Sr. César está farto de maturar Já devia estar em casa a jantar, e eu também Mas pronto, mas é pá, hoje vou para casa Nesta pequenina maravilha que aqui está E isto é o quê? Isto é uma bicicleta elétrica É pá, mas com um motor, com uma pujança Que é fora do normal, mesmo o Sr. César Com uma bateria líquida Pois, bateria de lítio Com travõezinhos de disco Com esta malinha para vocês guardarem a carteira E as compras, se for o caso Tem um painel espetacular Vejam só, vejam só este painel Olha para esta parte Muito fixe Tudo LED Isto é as luzes diurnas As luzes de presença Isto são os médios Pá, médios e máximos Pá, uma luzinha muito fixe Piscas em LED também E pá, a traseira está muito gira Pá, sou fã desta traseira Reparem só Que espetáculo Quando travamos o stop Fazer um seguro porque anda na estrada Manoal obrigatório Manoal obrigatório Chegam a casa ligam à corrente E ao outro dia está pronta para fazer mais 50 km Ou a 40 ou a 30 ou seja o que for Vamos ver então Vamos lá Sr. César Até amanhã então E obrigadíssimo Vamos lá E pá, isto O acelerador é muito sensível Eu há bocado Só de pegar nela Acelerei sem querer Reparem Vou ligar as luzes Como vem Ai, vamos lá Então vá Até amanhã Aí vou eu Uma scooter elétrica À procura decidir para pôr os pés Pá, claro que eu vou subir a serra com isto Espero que Que não me vá faltar Bateria Tem um arranquezinho dejetoso Tem umas suspensõezinhas Quanto basta O Sr. César diz que isto O quanto a quilómetros Deixa de marcar a partir dos 25 km hora Mas que Que esta pequenina scooter Continua sempre a desenvolver Ou seja O quanto a quilómetros Deixa de marcar Mas ela Olha-o à procura do pisca E ela continua sempre a desenvolver Brutal Tem uma coisa interessante Tem pisca Tem pisca Tem uma buzina aqui do lado esquerdo E outra do lado direito O botão Dos dois lados Pá, eu vou ao fundo Vou ao fundo Ela vai A 25 km 25 km por hora Eu vou ver se consigo depois Acrescentar aqui As informações de GPS Na câmera Porque Era interessante ver a velocidade real Disto Porque ela ali está a marcar os 25 km hora Claro, não sabemos se na realidade são esses 25 km ou não Espelhos Ah, fiz Ah, fiz Pá, isto é Pronto, anda pouco Não podemos Ir Não convenirmos no meio da estrada Obrigar os carros todos a irem atrás de nós Não é? Não vamos fazer isso Este espelho também está todo Todo maluco Assim está bom Não é? Não é? Só uma coisa para fazer Trajetos muito longos Não é? Eu espero que Neste trajeto que eu vou fazer até casa Pá, ela está com 91% Só que lá está Como ela anda muito devagarinho Demora mais tempo A fazer o percurso Um percurso de 7 ou 8 km Que há de ser a distância até a minha casa Ela vai demorar Consideravelmente mais do que Do que se fosse A minha moto Ou o meu carro Ou qualquer coisa Tenho que me habitar aos piscas Porque os piscas são estranhos São estranhos Não são nada estranhos As minhas luvas é que são grossas E não sei Pá, 90% Claro que eu também vou Vou a fundo nisto, não é? Isso também Também faz diferença Eu tenho que ir ali ao multibanco Vamos no instante ali ao multibanco Pá, não sei se ela tem alguma Forma de regeneração Quando travamos Ou assim Não sei Estes pormenores Espero que isto ainda esteja aberto Pá, e assim em estrada boa Não é Não é mau Não é difícil de Assim não me deixam ir ao multibanco Num instante Descanso central É isso Bah, até já Nunca pensei Fazer um test drive De uma coisinha destas Reparem bem No aspecto Da Neovolt Ah, tem os pedaizinhos Se a malta ficasse em bateria Olha Pedala Opa Que fixe Que cena do mal Bem, isto para andar dentro da cidade Eu acredito que isto seja espetacular Até a segurança se está a rir Bem, isto já tinha fechado pessoal Eu vim aqui para levantar dinheiro Isto já tinha fechado Que totó que eu sou Por acaso a senhora foi simpática E deixou-me lá ir ao multibanco Bem, agora chegar a casa vai ser uma aventura Bem, é assim Se isto funcionar Para a minha utilização Ou seja Vamos imaginar a distância do meu trabalho A casa E de casa ao trabalho Se isto funcionar, meus amigos Se funciona para mim Deve funcionar para muita gente Esta coisinha Ah pá, e é giro esta Esta coisa é muito giro Pronto, já está Se isto está pronto É só acelerar E reparem Manda um puxão Ah, isto também são fixe Isto trava bem Deixa-me pôr os pés dos pedais Saber o que é que acontece Olha, o pano lá Feito todinho Ah, é opa, tão fixe Agora, é assim Não há dúvida Que é Como todos os veículos elétricos É aquele stress Da bateria Pronto Se não há dúvida Estamos sempre com aquele stress Se a bateria chega Se a bateria não chega Se estamos a gastar muito Se não estamos Olha a minha mulher a ligar-me Há, eu já continuo com vocês Ora aí estamos nós É que o que estou a perceber Aquilo tem ali Terceira Que vai em terceira Como é que não has para Mudanças nisto? Não dá para pôr mudanças Está ali em terceira Porquê? Gear 3 Epá isto é, é um bocado atrofiante porque isto anda mesmo por coxinha, mas é pá, sem dúvida que para andar para quem viva mesmo dentro da cidade, andar ali no meio dos carros era um espetáculo, não estou a ver o que é que é ali aquele terceiro, Gear 3, bem mas a bateria baixou bastante agora desde que eu parei, 86% e a velocidade é sempre aquela 25% e vai a 25%, vamos em reta e vamos a 25%, o que me está a surpreender é que em estrada boa, estrada assim normal, isto é confortável, é bem confortávelzinho até, tem a ver aqui com os pés nas plataformas, desviado aqui das tampas, qualquer mudançazinha de direção, pá isto parece, parece uma bicicleta mesmo, pá eu peso a volta de 70 e poucos quilos, e pá não faço aos poucos de mim agora meu, uma GSX-R ali a fazer pouco de mim, o que é isto? bem, mas isto está sempre em terceira, mesmo quando nós andamos devagarinho isto está em terceira, portanto, que engraçado, barulho, nada, é só o barulho do rolar, do rolar das rodas, deixa-me abrir a viseira para, olha isto é bom para fazer um autoblock, um gajo vai sempre tão devagarinho que, nunca há problema do vento aqui estragar o áudio, o único som parasita que se ouve aqui, é o da Topcase, quando apanhamos assim um buraquito ou qualquer coisa, a Topcase faz ali um ligeiro, cleque, pá, e pois é assim, isto, esqueçam lá o respeito dos outros utilizadores da via, para com isto, não é, porque vocês vão nisto, acho que ainda têm menos respeito do que se forem numa bicicleta, portanto, esqueçam lá, se tiverem que vos levar à frente, levam-vos à frente, será que isto mesmo a subir mantém os 25km hora? Não, ui, olha, está sempre 25km, se calhar vou ter que pedalar, será? Será que eu vou ter que pedalar nisto? Ui, queres ver? Isto não tem potência suficiente, deixa-me pedalar, não dá, não consigo pedalar, isto é, bueda lenta aqui a subir, fogo, ii, apá, mas isto, a subir, esqueçam lá os outros 24km hora, atenção, isto, já vai a 25km hora outra vez, e nós vamos assim... Bem, subidas íngremes, meus amigos, esqueçam porque isto vai quase a passo Olha aí, um empoderado, impecável, fogo Pai, é isto, não podem, vou a fundo, não anda mais que isto, a subir Canha aqui assim um pouco mais de potência Agora aqui a subir mais um bocadinho e ela perde outra vez Ei, caralho, o que é que foi isto que bateu aqui? Morcego? Porra Que qualquer porcaria que vem direto contra mim Fogo pá, nem os morcegos e as passaradas respeitam a pequenina elétrica, pá, fogo Não é justo, só porque é uma utilizada a zeta elétrica Até a passarada vem contra isto, porra, não é justo O chefe tenha lá paciência isto não anda mais, pá, desculpa lá Também vem aqui pelo sítio mais ar de corde, pá, porque aqui Estas subidas aqui são, são danadas Mas vai a desenvolver ainda, ainda vamos a 25 Se vem alguém de baixo, não vem, anda Aqui temos que saber gerir também o embalo desta porra Porque se a gente perde o embalo Vamos ter que depois recuperar outra vez a A velocidade, pá, e é o que faz gastar mais bateria Mas atenção, não se esqueçam que isto é sempre a subir E aquela picada lá atrás, as duas, as duas subidas lá atrás são São... São gitosas Deixa-me experimentar os máximos disto Ui... E o acelerador a fundo Oh chefe, a sério Fogo É que as pessoas não ouvem isto Isto não se ouve, isto vai a deslizar Ui... 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 Faço ideia quem seja, mas pronto Ai opa, olha agora aqui Ai... Queres ver? Queres ver que nesta eu vou ter mesmo que pedalar? Iiiii... Ai opa... Deixa eu pôr os pés nos pedais Mas eu não consigo Eu não consigo pedalar Isto não faz nada Que aventura, oh pessoal Que aventura Uma coisa é certa, não me apanham em excesso de velocidade nisto Não conheço nenhuma via onde o limite de velocidade seja inferior Ou seja, uns 25kmh Não acredito Agora é que isto a subir Fica Quase parado meu Jesus Iopa Isto até se torna um pouco perigoso assim para este tipo de percurso Agora pá, a malta que quer por exemplo, está... Está... Vive na cidade Deixa isto no patiozinho no hall das escadas do prédio Isto ocupa o espaço de uma bicicleta Precisa de ir ao banco ou precisa de ir à mercearia ou precisa de ir... Ou quer ir ver um copo ou qualquer coisa do género Pega nisto Arranca Desliza Ela não anda Ela desliza Ela é topi Olha lá Zé Vai devagar Vai devagar Zé 67% meus amigos Ah pá, eu quase que ia até à Serra do Roxo nisto E não gastava a bateria toda pá Espetacular Pá é gás para gastar metade Não, metade Então 66% eu vou chegar a casa com 60% Portanto Gastou 40% ou 30% e tal Mas também tem ali aquelas luzes sempre ali a coisa que parece o kit Kit vem-me buscar E pronto, já estamos quase a chegar a casa 64% portanto ela tinha 90% e tal 95% É isso Vá, depois amanhã eu mostro-vos o caminho até lá abaixo O trajeto até entregar Vá, fiquem bem Até amanhã Ora bem, cá estamos nós agora De dia com a Neovolt Eu não a pus a carregar Vou-vos mostrar aqui como é que Como é que funciona o carregador O carregador Portanto Aqui a malinha O carregador está aqui dentro Opa, basicamente Isto liga a tomada doméstica E este vai ligar Aqui Nesta ficha Pronto E carregam A Neovolt Assim Bateria de Lítio Carregador para bateria de Lítio Assim é que é Agora Tentar pôr isto tudo outra vez na caixa Estava a dizer Eu não pus a carregar Durante a noite Porque ontem quando cheguei Como vocês viram Eu tinha 64% De bateria Portanto Se para cima Gastei Não chegou a 40% de bateria Para baixo Não vou gastar de certeza Nada de especial E ao menos assim ficamos com uma ideia Com uma noção de De autonomia real Da Do veículo Portanto Se der para fazer este percurso Para cima E para baixo E se sobrar ainda muita bateria Ficamos com Com uma ideia mais Concreta Vamos para lá aquecer Deixa ver se aparece aqui a quantidade dos km 6 km Pelo que diz aqui Desde que Desde lá de baixo do Do stand da Asimotos Até aqui acima Fiz 6 km E a bateria está a 6,3% 63% 63% De bateria De certeza absoluta que Que dá Perfeitamente para lá chegar a baixo Vamos lá É logo Começa logo a andar Ou seja não temos cá A questão de ter que acaceres o motor Nem nada disso Pare no silencio disto Bastava a ser uma coisa com um bocadinho mais de potencia Imagina que ao invés de chegar aos 25 km hora Que era um veículo que chegasse aos 50 ou 60 km Claro que tinha que ter mais Mais capacidade Mais robustez Tinha que ser um pouco mais pesada Mais larga Mas provavelmente já Por exemplo para este trajeto aqui Para a minha casa e por exemplo para o trabalho Se calhar até compensava ter uma coisinha Uma coisinha destas Agora assim com Não passar dos 25 km hora Pá torna-se um bocado complicado Eu vou descer Vou a fundo Pá não sei se ela vai a dar mais que 25 Se não vai Quanto a km ali não passa daquilo Se eu conseguir pôr aí o A recepção do GPS Com a velocidade Eu vou ver se consigo Umas vezes dá outras vezes não dá Percebo Mas pronto aí vai Eu acho que se eu desacelerar Ela parece que ainda embala mais Ou seja se eu não acelerar Ela fica solta Engraçado Se eu acelerar Prende o motor Prende até aquela velocidade que ele puxa Interessante Ou seja Nas descidas Vale mais Desacelerar mesmo Por exemplo Agora vou descer Se eu tirar o acelerador Ela embala mais Na ideia de que anda mais do que se for com o acelerador a fundo É Como ela vai a embalar Eu não vou acelerar nada Pá os travões são bons Esta coisinha Tão pequenina Dois travões de disco Os travão vai E quando a gente desacelera É como se a desengatássemos Ela vai solta Essa menina solta Essa menina solta Já desuso de abrir isto Ah isto vai a mais de 25 agora De certeza Fogo Ah pois vai Aqui Este gajo no meio da estrada Armada estúpida Oh vai lá vai Isto a descer Carago Brutal Agora acelera fundo isto não faz nada É como se não tivesse Motor Pronto é isto A aceleração dela é isto Basicamente Perde um bocado Nas subidas Nota-se Nota-se nas subidas Ela fica Ela perde muito Mas pronto Para Para a cidade Para ir aqui e acolá Serve perfeitamente 60% É o carteiro Esta coisa de um gajo Tirar o acelerador E ela embolar É que está muito affiche Mas o caso está porreiro O pisca Para desfazer tem que se voltar a puxar para o meio Estou habituado àquela cena de carregar E ele desfazer mas isto não dá E aí Lá está assim Lá está assim Percursos Pequeninos Curtinhos Assim Ambientes pequenos Lá está a cidade Isto é fixe Isto é porreiro Embala Fogo Vai lá vai Carago Vai lá vai Quando isto embala Ninguém para a cicleta Ninguém para a cicleta A cicleta anda muito Oh yeah Vale a pena estar a acelerar Olha Vou acelerar a fundo e ela não anda mais aqui Parece que até prende Largo o acelerador E ela vai para aí abaixo Por acaso agora ainda não Agora não se soltou Há bocado soltou-se mais Ah agora é que já está Olha agora é que ela Desengatou Até se sente Quando ela desengata Ou como é Não sei se pode dizer Ui Mas isto é muita velocidade E opa Que top Vamos fazer aqui um truque Aqui para este atalho É o silencio deste É o silencio deste Às vezes no silencio da noite Epa arranque do Caneques E lá vai Fogo a sério Ora Que coisa Mas foi educado e pediu desculpa Fogo pediu desculpa a um gajo numa bicicleta Em uma bicicleta eléctrica Sim senhor É coisa rara de se ver É pista coroal Que bosse Que bosse Casa de trabalho Por exemplo Não é Não é especificamente Esse percurso Mas é Quase ela por ela Aliás até um bocadinho mais Mas num percurso No meu caso De casa trabalho Eu gasto Metade da bateria disto Que é Que é ficha Então metade da bateria Ou seja Que uma bateria completa Dê para 2 dias Para 2 viagens E ao fim de Dos 2 dias Põe-se a carregar Claro que um gajo não arrisca não é Não vamos Fazer Deixar isto descarregar até ao fundo E sujeitos a ficarmos sem Sem bateria Mas pronto Mas que seja Carrega uma noite Fazemos o dia a seguir Ou seja Podemos perfeitamente fazer Uma utilização Diária É quase como um telemóvel Pronto Utiliza-se durante o dia E à noite Pomos a carregar Basicamente é isso Se vocês querem saber a minha opinião Se eu compraria uma coisa destas Para aqui para o meu Para o meu percurso não Não acho que fosse Que fosse o mais conveniente Porque como vocês veem A velocidade A velocidade Normal disto A velocidade A velocidade cruzeira disto É muito É muito baixa para este tipo de estradas que eu faço E como eu acabei de dizer Torna-se perigoso São estradas que têm bastante trânsito E trânsito fluido Não é trânsito parado Portanto eu aconselho Este veículo para quem Faça percurso mesmo dentro da cidade Mesmo aquelas situações de Por exemplo na Baixa de Coimbra Se eu vivesse ali na zona Na zona da Baixa Se calhar eu Se tivesse uma coisa dessas Andava lá por todo Ia para todo lado com isto Mesmo que fosse para o supermercado Para o fórum Para outro sítio qualquer Eu lava isto Sempre que pudesse Na boa Agora neste caso Nos arredores como eu moro Numa estrada de serra Nas subidas isto perde muita Muita velocidade Ela vai quase a passo Já acho que é uma Uma utilização um pouco mais Já não acho tão adequada Portanto basicamente é isso Agradecer aqui ao O Sr. César Claro se vocês quiserem vir Experimentar uma casinha destas Apareçam por aqui Que o Sr. César terá todo o gosto Podem explicar-vos Como é que isto funciona E neste caso agora Se calhar esta até vai ficar Para test drive Para a moto experimentar Portanto estejam à vontade Um grande abraço E até ao próximo vídeo